E aí gente, sejam todos bem-vindos, o programa Guest está no ar aqui pela sua TV Tarubá e também pelas nossas redes sociais pelo nosso portal tarubanews.com.br E você já sabe né, você é meu convidado especial todo sábado de manhã para acompanhar a cobertura dos melhores eventos de Londrina e de toda a região. E olha só, a gente começa o programa de hoje no lugar bem especial que está comemorando 4 anos de história aqui em Londrina. O Cartagena Bar, que é o que você confere agora, olha só. E o Cartagena Bar comemora 4 anos de história, 4 anos de sucesso aqui em Londrina e uma festa super concorrida como vocês estão acompanhando aí, marcou essa história toda de sucesso. E claro, a vibe que só o Cartagena tem, bons drinks, muita gente bonita e várias atrações, que é o que você acompanha agora aqui no Guest. Olha só. E ele está à frente dessa festa, que aliás a festa está um sucesso demais. Parou literalmente em Londrina e com certeza fazendo história né, 4 anos de história, 4 anos de sucesso. E o programa Guest também tem 4 anos, a gente começou juntos, a gente gravou o primeiro aniversário e os outros também. A gente está comemorando tudo junto aqui hoje também. E o legal é que o londrinense ama esse bar. Eu quero que você conte... É a praia de Londrina né. Disse tudo. É a madeira praia de Londrina aqui. O pessoal se sentir na praia mesmo, se sentir não em Londrina, mas com um pouco de Londrina né. Qual que é o diferencial aqui do Cartagena? Eu sei que tem vários, mas o que que conquistou mais o londrinense, o pessoal que vem pra Londrina, o pessoal da nossa região. Porque eu sei que aqui é o bar frequentado por muita gente bonita. A atração é incrível, tem várias atrações e tem a programação da semana toda né. Então, o diferencial nosso é que quinta-feira a gente trabalha com sertanejo, no sábado é funk, no sábado é eletrônico e no domingo tem o samba. Então tem pra todos os gostos, entendeu? Então esse é o nosso diferencial. Pegar todo mundo e não deixar ninguém de fora. A gente quis trazer pra Londrina alguma experiência muito especial. E a gente quis trazer um pouquinho da Colômbia, então Cartagena das Índias. Então toda a temática do bar é de Cartagena. E pra nós é uma alegria muito grande comemorar quatro anos de sucesso. E com a sua presença aqui então. Aliás, a gente fica feliz demais de ver esse sucesso de vocês acompanhando junto. Quero que você conta qual que é o diferencial. Por que que o londrinense, quem vem pra Londrina gosta tanto do Cartagena? Bom, o nosso diferencial como um todo sempre foi uma experiência superior, né? Trazer pra Londrina ou pra qualquer cidade que a gente tá junto algo a mais que o espectador não tá esperando. E o Cartagena é uma prova disso, né? Que a gente trouxe uma inspiração da Colômbia, um ambiente totalmente temático, envolvendo cardápio, envolvendo drinks. E que essa vibe aí que vocês estão sentindo aqui hoje, que é maravilhosa. E claro, fazendo parte dessa história, aniversário de quatro anos do Cartagena, o Adrian, que é promoter aqui. Então tem know-how pra falar por que que as pessoas gostam tanto do Cartagena. Aliás, e parabéns pelos quatro anos de sucesso. Obrigado, obrigado. O Cartagena hoje veio pra só acrescentar na nossa sociedade, né? Pessoal bonito, bebida gelada, o povo vem aqui porque curte, um ambiente muito gostoso. E hoje, quatro anos, a gente veio pra marcar a história em Londrina, como sempre, né? Eu adoro mulheres, que abusam de mim, jogam a mão pra cima e soltam a voz, que é prazer. E olha só os meninos aqui já em julho. A atração principal do aniversário de quatro anos do Cartagena Bar aqui em Londrina. Meninos, uma honra e um prazer revê-los. Estava com saudade de vocês. Faz, que privilégio receber. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Já te disse, né? Quanto tempo a gente não se via. Que prazer, cara, te ver. Dizer que a gente não se vê, mas acompanha o seu crescimento. A gente sabe da sua luta. Cada vez mais sucesso você merece, viu, velho? Eu sou fã demais. Não é doido. Obrigado. E hoje é um dia especial, aniversário de um bar que é referência em Londrina, que o londrinense, quem vem pra Londrina ama. Trazer vocês aqui pra alegrar e fazer aquele som legal combina demais. Vocês estão na expectativa? Cara, estamos muito felizes. Estamos muito felizes, né? A gente estava até brincando quando chegou. A nossa história aí dentro de Londrina, né? A gente vai completar agora, em fevereiro, 17 anos de carreira. Então, assim, é muito tempo. Sete anos de carreira. É muito tempo. É muito tempo pra você ainda ter quem gosta de ser, né, velho? Então, a gente agradece a Deus demais. Estamos muito contentes de estar aqui. A gente sabe da importância do Cartagena pra cidade, a galera que dá. Então, pra nós é um privilégio poder estar aqui e saber também que a gente, nesse tempo, vem rompendo barreiras, né, velho? De público. Porque muita gente que curtia a gente na balada, quando a gente tocava na balada, hoje nem sai mais. E tá os gordinhos aqui ainda, firme e forte, tocando pra galera que tá chegando, né? Eu me incluo nessa e ainda tô na balada. Tô acompanhando ainda. A gente que canta não sai da balada nunca, né? Pra gente, a festa é trabalho e o trabalho é festa, né? Então, como o Júlio já disse, né? Pra gente poder estar... A gente que viaja bastante, tá voltando pra Londrina, fazer o show ainda mais numa casa, né? Então, uma referência aqui pra nossa cidade. É um prazer, uma grande alegria. Preparamos um show especial, espero que a galera curta bastante, né? Tamo aqui com toda a energia pra poder entregar o nosso melhor. Eu quero aproveitar pra agradecer toda a direção do Cartagena. A gente sabe que hoje tem um leque de opções tão grande, né? Tem tanta gente boa, tanta gente tocando, tanta gente fazendo um trabalho legal. E prestigiar a gente, escolher a gente, a gente tá muito feliz de estar aqui. Mas muito mesmo. Pode ir na frente, discretamente, que eu dou um tempo pra ir. Não é que eu ligue pro que eles pensam, mas é melhor ir. Eu gosto do ambiente, o ambiente aqui é muito agradável. Muito amigo meu frequenta aqui. E é um ambiente que combina com o Lago Igapó. E a gente se sente muito confortável aqui no ambiente. E as festas diferenciadas, principalmente agora, nesse verãozão de Londrina, combina demais. O Cartagena combina muito com o verão. É uma vibe meio praia mesmo. E é muito bacana estar aqui com a galera reunida, amigos. E é muito agradável mesmo. Todo mundo faz e ninguém toca no assunto. Ninguém pega ex na frente de todo mundo. Ninguém pega ex na frente de todo mundo. Todo mundo faz e ninguém toca no assunto. Todo mundo faz e ninguém toca no assunto. Ninguém pega ex na frente de todo mundo. Quando eu falei pra vocês que o Cartagena é famoso porque tem bons drinks, Tô aqui com a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda e parabéns também pelos 4 anos. Sei que você tá aqui na correria, servindo o pessoal. Mas seguinte, você acabou de fazer um drink pra mim, que é um drink característico aqui e super famoso, super pedido aqui no Cartagena. Qual que é ele? Ele é o Rosário Island. Ele é a base de gin. A gente tem também o rum. Ele é um drink muito característico aqui do Cartagena. É a cara da praia aqui que a gente tem. Então, é um dos mais pedidos aqui do nosso bar. Ela aparece em todos os lugares. Quando ela chega, rouba os lugares. Fazer a balada que ela arrebenta. Beber, fuma e dança. Joga a mão pra cima. E aqui comigo está a Milena, que eu sei que frequenta bastante aqui o Cartagena e não poderia ficar de fora no aniversário de 4 anos. E esse bar que é um sucesso em Londrina, né Milena? É um bar muito divertido. Eu tô aqui quase toda semana. As pessoas são legais, a vibe é legal. As bebidas são excelentes. Fora a animação do povo, que é de outro mundo, né? Então, vale a pena vir. E aí, gente? Olha só, estou aqui pra apresentar pra vocês a Alphaparf Alta Moda. Essa marca maravilhosa que trabalha com tecnologia profissional italiana e com formulação totalmente vegana. Possui nove linhas para todos os tipos de cabelo. Essa aqui é a estante SOS, uma linha completa. O shampoo, mega condicionador, a máscara e o leave-in, que tem proteção térmica de até 230 graus. Nessa linha tem três tipos de mega condicionadores pra potencializar o seu tratamento. Cabelos cacheados, crespos, cabelos secos e danificados. Conheça mais da marca Alphaparf Alta Moda. Viva sua essência! Legenda Adriana Zanotto